Muitas pessoas portadoras de deficiência não poderão usar o seu voto, como o Parlamento Europeu lhes pede que façam nas eleições de 6 a 9 de julho, sendo privadas deste direito de cidadania. Este belga, especialista em acessibilidade, pôde votar em várias eleições, mas desde 2016, quando ficou sob tutela legal, perdeu o direito. O processo em tribunal para recuperar o direito é longo e é um exemplo de como é necessária uma mudança de mentalidade das autoridades. A situação difere consoante os Estados-membros da União, sendo que em 15 deles as pessoas com deficiência intelectual têm plenos direitos. Mas em 7 países, incluindo a Bélgica, esse direito está limitado a certas condições. Na Estónia, Bulgária, Polónia e Chipre, estes cidadãos não têm sequer o direito de votar. Cerca de 800 mil cidadãos com deficiência não puderam votar nas eleições europeias passadas em 2019. São dados da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, num relatório que refere que houve casos de impedimento legal e outros em que o problema foi a falta de acessibilidade para as Assembleias de Voto. Espera-se que a situação seja melhor em 2024, mas ainda há muito trabalho a fazer. As barreiras jurídicas, administrativas e logísticas enfrentadas por estes cidadãos devem ser removidas pelos governos o mais rapidamente possível, defenda a Agência.